Segunda parte do Bolenberg, continuamos a olhar para as incertezas sobre a Banca Europeia e Nuno, começando por ti, também continuas ou estás otimista como o Diogo e o Luís em relação à Banca do Velho Continente. De resto, ninguém parece saber muito bem, falam-se, especulam-se muito, é os resultados piores, são as reestruturações, são a apresentação de resultados que não satisfaz. Mas depois em termos práticos, ninguém sabe aí, parece-me que todos concordamos com o Diogo, que é, ninguém sabe ao certo o porquê de tantas quedas, quando olhamos para quedas tão fortes, por exemplo, nas ações dos bancos. Não, quer dizer, sabemos, nós não podemos contextualizar, voltando um pouco atrás também, aquilo que se está a passar com a dívida portuguesa do contexto de mercado, temos o contexto de grande aversão ao risco. E, portanto, obviamente, os olhos mais fracos, no meio dos países periféricos, sofrem mais que os outros. Não é só uma questão de orçamento de Estado, não é só uma questão de comunicacional. Relativamente à banca, nós temos, em termos, a forma como o sistema económico e como a economia se organiza na Europa, na Europa de forma até mais alargada, com exceção dos Estados Unidos, é assim que funciona, aliás, no resto do mundo, é que nós temos as economias muito penduradas nos balanços dos bancos. E isso é claramente evidente na Europa e muito em Portugal. Ou seja, todo o processo de financiamento é feito através da banca. Quando as perspectivas macroeconómicas não são tão favoráveis como à partida podia-se pensar, obviamente, os bancos, esses problemas caem todos nos balanços dos bancos. E, portanto, os bancos que por si só já têm problemas de rentabilidade bastante assinaláveis, porque não existe margem financeira, existe um modelo bancário que está mais ou menos exposto em causa, porque, enfim, os bancos ofereceram e dão de forma gratuita aquele que é o maior valor acrescentado que podem dar a cada um dos depositantes, que é a segurança do dinheiro. E, portanto, é muito difícil repor comissões em cima de algo que todas as pessoas já absorveram que é um serviço gratuito. E, portanto, não havendo margem, nem havendo capacidade, pelo menos, imediata, de alterar esta estratégia no sentido de que o produto bancário seja mais comissões, seja menos margem financeira, nomeadamente neste contexto económico, onde não há curva taxa de juros e temos um ambiente de taxa de juros zero. Portanto, o setor financeiro tem um problema grande de rentabilidade. Um problema grande de rentabilidade que, obviamente, repercute-se nos países às ações e é um problema de rentabilidade que não vai ser resolvido nos próximos anos. Depois temos outro problema, que é um problema de restrições de capital. As restrições de capital, ou seja, o Basileia 3 está a ser implementado e até 2019 vai piorar, não vai melhorar. E, portanto, obviamente, existe depois, de forma a ajudar à festa, uma descredibilização muito grande das políticas monetárias, nomeadamente a política monetária expansionista, que não teve, nomeadamente na Europa, a tração que teve nos Estados Unidos, onde temos um sistema financeiro muito mais rápido, com uma velocidade de circulação de moeda muito mais dinâmica, uma economia muito mais flexível, coisa que não acontece na Europa. Como se não bastasse, temos um mecanismo de resolução a partir do 1 de janeiro deste ano, 2016, que, obviamente, é muito mais ponoso e que sacrifica muito mais a estrutura de capital, nomeadamente a dívida sénior, sendo que um dos casos mais evidentes foi o que já passou em Portugal com a dívida do Novo Banco, que afetou bastante a credibilidade do sistema financeiro português, que se contagiou também à dívida pública e que, portanto, e nós vemos a forma como as diretivas comunitárias têm vindo a ser transpostas para o direito comunitário de cada um dos países, a ideia era harmonizar e a verdade é que existem nuances que fazem com que essa harmonização não seja feita. Por exemplo, a Itália e a Alemanha transpuseram estas diretivas, criando novos buckets de risco e criando uma nova hierarquia no risco da estrutura de capital dos bancos, ou seja, colocam os depósitos acima da dívida sénior, por exemplo. Só para demonstrar que, de facto, criou-se uma união bancária com o objetivo, com três pilares, sendo que um dos pilares, enfim, não está nas calendas gregas, não sabemos quando é que... Estaríamos mal. E esse pilar que estamos a falar, para a declaração de telespectadores, é o sistema de garantia de depósitos comum na Europa. O primeiro pilar a ser criado, que era o mais fácil, foi a supervisão, juntar os grandes bancos para uma supervisão europeia. O segundo pilar, que era o mecanismo de resolução, que, na realidade, a ideia era harmonizar a forma como o sistema financeiro se articulava e como em situações de stress se resolveria determinadas entidades bancárias ou determinados problemas. Mas a verdade é que essa própria harmonização não foi conseguida e, portanto, temos aqui um problema, um problema da rentabilidade e é um problema que depois também é amplificado pela correção que os mercados estão a sentir, é uma correção, de facto, que tem algumas nuances de pânico e é uma correção que, enfim, passa muito pelo sistema financeiro, porque o sistema financeiro é face visível das economias e, portanto, é muito fácil, através de uma parte dos bancos, são public listed, são listados, têm ações em Bolsa, e, portanto, é muito fácil para os investidores mais ativos, dos ex-funds, traduzirem uma visão negativa na economia através das ações dos bancos. Por isso, eu lembro, há vários investidores internacionais que insistem, mesmo em processos recessivos, mesmo em situações problemáticas, há sempre empresas que ganham dinheiro e sempre empresas mais cíclicas que têm mais dificuldade em se acomodar aos ciclos económicos. Mas uma das razões, algumas das estratégias feitas por parte de algumas investidores internacionais é quando têm uma determinada exposição ao país, que obviamente não passa pelo sistema financeiro, que passa uma aposta em outro tipo de ativos, é fazer uma cobertura parcial, ou mesmo total, com ativos financeiros, nomeadamente é fácil vender a descoberta ações de um banco, em Portugal ou em qualquer outro país do mundo. E, portanto, é uma forma muito fácil de traduzir uma visão negativa sobre uma determinada economia sobre a sustentabilidade de um país, através da banca. E, portanto, a banca, de certa forma, tem de facto um cenário macroeconómico, um contexto difícil e, por outro lado, existe todo o ruído à volta do mercado que também não ajuda e, portanto, em termos de grandes massas e dinâmicas de fluxos financeiros, nada é muito favorável à banca nos próximos tempos, não foi no passado e nos próximos tempos também vai ser complicado. Andréia, há quem fale em tempestade perfeita no setor da banca, é exagerada também. Eu diria que é um bocadinho exagerada. No entanto, todos estes fatores que foram aqui mencionados justificam em parte as quedas. Nós, desde o início do ano, temos quedas na ordem dos 30%, quando olhamos como um todo a banca europeia. Se olharmos em termos do valor dos seus balanços, estamos a falar do mercado apressar a metade do valor dos balanços dos bancos, mais ou menos, em média, com algumas exceções, mas em média. Portanto, em teoria, diria-se-ia que os bancos estão baratos. A questão é todo o contexto macroeconómico que ainda está para vir, porque se nós sofrermos um abrandamento também na zona euro em termos de macroeconómicos, claramente que isso se vai sentir nas carteiras de crédito dos bancos. Depois, o tema que se falava da regulação e do capital é que também não é só capital, é capital e exigências ao nível de liquidez. Por exemplo, os rácios de LCR são cada vez mais exigentes. Obram a que os bancos tenham uma grande parte dos seus ativos de balanço colocados a ativos de grande qualidade, quer isto dizer, basicamente, dívida soberana. O que faz com que, exatamente, core, o que faz com que depois sobre pouco para a concessão de crédito, etc. Se juntarmos isto àquilo que eu falava já do abrandamento económico, poderemos esperar novas vagas não-performing loans. Ainda ontem Janet Yellen falava disso mesmo. Quando questionaram-na sobre o facto de poder, à semelhança do que fez o Banco do BCE, o Banco do Japão e hoje o Banco da Suécia, taxas negativas sobre depósitos, ela disse que ainda ia averiguar, não só sobre a legalidade, mas também sobre o efeito prático, porque disse, e penso que foram mais ou menos estas as palavras, que o melhor é encontrar-se alternativas mais eficazes do que esta de colocar as taxas negativas. Sim, as taxas negativas têm um impacto natural na margem da Banca Europeia. Há bancos que conseguem ter depósitos com taxa negativa para grandes montantes, para institucionais, mas, por exemplo, em Portugal isso, por isso, simplesmente, é proibido, não existe, é proibido. Portanto, isso tem efeitos evidentes na margem dos bancos. Portanto, em termos de perspectivas a curto, médio prazo, é claramente que é um bocadinho difícil de ver boas rentabilidades ou de perspectivar boas rentabilidades. Se, em termos macro, a situação se deteriorar por um período de tempo prolongado, aí vamos começar a ter mais vagas de crédito mal parado, etc. Portanto, isso tem, naturalmente, outros impactos. Depois, alguns dos grandes bancos, em, por exemplo, crédito suíço, mas outros, foram também colocando de parte e precavendo-se para riscos de litigância que têm estado a acontecer um pouco por toda a parte, tanto nos grandes bancos europeus como nos Estados Unidos. Portanto, são aqui uma espécie de uma nuvem que para aqui sobre a banca que resta perceber o que é que vai acontecer. Depois, também, naturalmente, o que acontece é, falava-se aqui um bocadinho da questão do quando há o sell-off, o que é que se vende primeiro, o que é que se vende depois. Se nós olharmos, por exemplo, o que está acontecendo na banca, a banca claramente é perdedora, não é? Já vimos estes níveis. Mas, por exemplo, em termos daquilo que é, normalmente, a relação histórica entre as cotações dos bancos na Europa, por exemplo, e quando nós olhamos, por exemplo, para os créditos de crédito, quando olhamos para o CDS, nós vemos que nos CDS, que é claramente um mercado muito menos líquido, ainda não houve esse ajustamento. Resta perceber como é que este balanceamento se vai acontecer, se vai acontecer mais pelo lado do cash ou se vai acontecer mais pelo lado do... Desfuncionalidade é tal que hoje o Riksbank, portanto, o Banco Central da Suécia, numa economia que cresceu em 2015 3,9%, portanto, as economias cresceram mais, baixou novamente a riporreta. Não estamos a falar destas taxas de depósito, como a Banco Central Europeu, não estamos a falar, taxas de refinanciamento para a banca comercial passaram para 0,5% negativos. Portanto, o nível de desfuncionalidade é, de facto, tão grande, a leitura dos dados macroeconómicos é, de facto, tão difícil, o novoeiro é, de facto, tão denso relativamente às dinâmicas. Estamos perante uma completa nova dinâmica, porque os bancos centrais puseram a carne toda no assador, utilizaram uma linguagem que toda a gente entende, com políticas monetárias ultrapensionistas, as economias quase nenhuma atingiu o produto potencial, pelo menos o produto potencial ao qual estávamos habituados a ver, portanto, quer dizer que houve aqui muita destruição de capacidade, e a verdade é que os bancários têm cada vez menos pobre, têm cada vez menos, os bancários centrais têm menos capacidade de reanimar ou resgatar uma economia de estágios de crescimento amorfos, que é o que tem acontecido, de facto, estamos numa situação completamente nova, e pronto, agora vais fazer a pergunta sobre a Iana Tiala. Mas olha, olha o meu cardápio está em branco, portanto. Mas a senhora Iana Tiala também está praticamente em branco, não está muito melhor do que tu, porque, de facto... Ninguém sabe ao certo o que é que vai fazer a pergunta. Estamos numa situação. Uma das expressões de ontem que eu trouxe é, e foi antes até do discurso, foi antes da parte oral, foi na parte escrita, porque há sempre a entrega do discurso que depois vai ser lido, e ela diz, e preciso ver, mas as condições financeiras nos Estados Unidos são menos favoráveis ao crescimento. Eu ontem dizia que é um eufemismo simpático, mas... É, mas, quer dizer, coitada, o que é que ela fez? Ela cometeu algum erro, não creio que ela tenha cometido nenhum erro com os dados que ela tinha. É verdade, os Edwins que existem, os eventos menos favoráveis. Ele olhando para trás... Obviamente, com os dados que ela tinha. Ela tem um mandato para determinar a política monetária nos Estados Unidos. Não tem um mandato para determinar o valor do S&P 500 ou do mercado de ações. Tem um mandato para determinar a política monetária e o nível das taxas de juros nos Estados Unidos, em função de duas coisas, crescimento económico e emprego. E, perante estes dados, a subida de taxas de juros de um nível de zero para um bocadinho mais do que zero, pareceu perfeitamente aceitável. Agora, obviamente, em termos... As dinâmicas macroeconómicas, neste momento, são de tal forma complexas e, portanto, ela também se deparou com um problema que é o problema chinês, não é? Nós não sabemos, de facto, o abrandamento chinês, qual é a sua amplitude e qual vai ser o seu grau de profundidade e de contágio ao resto da economia mundial e, portanto, isso é algo com o qual ela não pode gerir. Ela pode gerir como base... E temos menos de quatro minutos para gerir, Diogo. A mesma questão de Janet Yellen também está um pouco... Não digo às aranhas, mas... Estão tão embaraçada como nós para responder para o futuro. É mais fácil prover, de facto, o passado do que o futuro e a lei, mais uma vez, está a demonstrá-lo. Acho que o que é importante ver é a determinação que os bancos centrais tiveram durante esta primeira fase de crise e perceber que daqui para a frente terão, provavelmente, a mesma determinação a resolver eventuais fragilidades que possam aparecer nos mercados, nomeadamente do lado do setor bancário, do lado do financiamento à economia, do lado do financiamento aos Estados, porque a estabilidade monetária, a estabilidade financeira e o crescimento dependem disso. E, portanto, creio que a reação dos mercados destes dias, que quase que parece ser uma reação pré-crise, ou seja, como se nada tivesse sido demonstrado da força dos bancos centrais, parece-me exagerada. Luís, tens de ser texativo. Exatamente aquilo que temos falado aqui já várias vezes. É assim, a história habituante-nos que normalmente nos mercados acaba por impurar mais cedo ou mais tarde a força dos bancos centrais. Aquilo que neste momento está em questão é saber, primeiro, se a dimensão dos problemas que estão pela frente são compatíveis com aquilo que existe já em termos de política monetária e, dois, se esta força poderá ser, de facto, continuar a imparar para os investidores. André, terás de ser texativo também. Basicamente, ela não poderia fazer um discurso muito diferente. O que ela disse é que dependerá sempre dos dados à ação do Banco Central. Claramente percebe-se que o mercado já não antecipa subidas para este ano e, portanto, ela ficou aqui um bocado deixando na mão quando o cenário que há um mês e meio atrás estava colocado era de três a quatro subidas para este ano. Muito bem. Portanto, algo entre estas duas coisas terá que acontecer. Meus senhores, foi um prazer. Bolemberg, já sabe, o Bolemberg está de regresso na próxima semana. Para mim, foi o último enquanto jornalista do ETV. Foi um prazer estar consigo e tê-lo como telespectador atento deste programa, com estes convidados nesta estação. Foram seis anos de análises e discussão dos temas que marcaram e continuam a marcar a atualidade económica e financeira do mundo. Nunca deixamos, nem deixaremos passar, um tema importante. Daqui em diante, continuarei a acompanhar os altos e baixos dos mercados, mas como telespectador assíduo do único canal que trata em português os principais temas financeiros. Foi um prazer, muito obrigado pela sua companhia e até sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho